Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos e tá começando agora o melhor podcast do Brasil, diretamente do nosso cenário de Hollywood, Marcos Paulo. Aí sim, obrigado. Bão, senhor? Melhor do Brasil. Tô felizão aqui em Hollywood gravando podcast com esse ator, olha só. Bora lá. Galera, pra quem não conhece o Marcos Paulo, 24 anos de idade, mais de 100 milhões faturados na internet aí. Jovem, né, cara? Jovem, pô. Jovem demais. Jovem, de 24 anos com rostinho de 20, ó. É, Marcos Paulo também. É sócio, ainda sócio, né, do Pablo Massal? Como é que é? Sou, é um dos meus sócios aí. A gente faz esse lançamento junto, com certeza já deve ter conhecido ele aí, ou visto algum vídeo na internet, ou conhecido algum dos nossos reality show, na casa de Itál, um reality game que a gente já fez, que a gente gosta de fazer umas coisas diferentes. Isso aí, veio de Floripa pra poder dar uma palestra em BH, chegou aqui de jato, a gente foi buscar aí no aeroporto. O editor, bota aqui o videozinho dele aqui, ó. É, galera, ó, nosso convidado de hoje... Olha como é que ele chegou aqui, ó. Olha como é que ele chegou aqui, isso. Bora gravar hoje? Bora, vem só pra gravar, né? Ô, tô com fome, dá almoço lá pra nós? Aí sim. Aí sim, olha demais, tô feliz de estar aqui, valeu. Felizasso? Meu podcast? Meu podcast mineiro, gravar um podcast. E bora. Bora. A gente chegando aqui em BH, aqui, ó, todo marreto de jato. Ferramenta de trabalho, eu fiz palestra aqui em Curitiba e Floripa. Agora, BH e Rio, tem dia que eu faço três palestras diferentes em três capitais. Aí tem que ter ferramenta de trabalho, senão não consegue ir chegar até você pra levar um conteúdo de transformação, pra você mudar a sua realidade com marketing e tal. Sacou? Sim. Galera, detalhe importante, tá bom? Pra você que não é inscrito no canal, pra você que é novo, eu te peço, fazendo o favor, pra você se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Por que que você deve se inscrever? Igual agora, ó, a gente vai dar aqui três pics de 500 reais para os três melhores comentários contando o melhor insight do podcast hoje. Você vai ver o vídeo até o final e vai se inscrever aí no comentário. Eu aprendi isso, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. A gente vai selecionar três e vai dar aí um pic de 500 reais pra cada um. Detalhe, tá? É apenas, essa promoção, ela é válida nas primeiras 48 horas da postagem desse vídeo, tá bom? E se você não é inscrito, né, que essa promoção é só paga pra quem é inscrito, eu vou esperar, olhar no seu olho e você se inscrever, ó. Vai, escreve, bora, bora. Já se inscreveu? Tamo junto, você se inscreveu. Cara, bora lá. Bora lá. Conta pra gente assim, ó, o início de tudo. Olhando pra você hoje, é uma coisa, mas ninguém sabe muito o que aconteceu aí, né? Eu hoje, eu quatro anos atrás, é a mesma coisa, não mudou nada. Não mudou nada, não? Tudo igual? Tudo igual. Tinha cabelo? Não tinha cabelo. Aí viu, já é diferente, ó. Mais um oito depois, coloquei na tela pra você ver. Bota aquele oito depois, né, que não tinha cabelo, então já mudou muita coisa aí, ó. É. Conta pra gente, cara, com quantos anos você começou a empreender, o seu primeiro negócio, como é que era a sua família. Fala pra gente aí seus erros, dificuldades, estômago, tudo. Bora lá, vamos ouvir tudo aqui hoje. Boa, show, vamos lá. Talvez você não me conhece, prazer, eu sou o Marcos Paulo. E dentro do Marcos Digital, praticamente todo mundo me conhece, quem é do mercado mesmo, por causa dos lançamentos, dos resultados e de um barulho que a gente vem fazendo grande na internet nos últimos três anos aí, graças a Deus, e um trabalho bem forte e bruto. Mas eu não me considero nada diferente de ninguém, e você vai entender o porquê, porque eu sou um jovem comum, vim lá de Goiânia, nascido e criado lá na Vila União, jogava bola no campão de terra, se dê na Rainha da Paz. Então eu tive uma infância comum muito bem simples, e um dos pontos que você falou de criação, pai, que me fez me tornar um empreendedor que eu sou hoje, foi meu pai. Meu pai era um empreendedorzão. Sem estudar, sem faculdade, depois de velho eu fiz faculdade, mas sem estudar direito, sem muito conhecimento técnico, mas aquela faculdade da vida. Então meu pai me incentivou muito a empreender, tanto é que quando eu era moleque eu falava pai, quero comprar uma camiseta, quanto que é, 50 reais. Aí ele pegava 25 reais e falava que tá aqui, 25 reais. Agora você se vira pra arrumar os outros 25, e quando você botar esses 25 que tá aqui pra inteirar? Qual que legal, hein? E aí eu tiro a camiseta que você quer. Pai, quer comprar um tênis? É 100. Quanto que é, 100 reais? Então tá aqui, 50, acha os outros 50. Se você não souber como achar, você me pergunta o que eu te ensino. Lava o meu carro, capir no lote, ele dava várias soluções pra eu poder fazer. E eu fazia e juntava o dinheiro, então eu sou bem grato ao meu pai. Pra você poder entender como é que tudo começou. Eu, com os 8, 9 anos de idade, o meu primeiro empreendimento, você vai ver o que é. Com 8, 9 anos de idade? Vocês acham que vocês é day trade, que vocês é foda, sabe o que eu vou fazer com 8, 9 anos de idade. Lá no meu colégio, quando eu nasci, minha mãe e minha mãe não tinham tanta grana, e depois, no decorrer dos anos, meu pai foi construindo patrimônio, foi empreendendo, foi crescendo. Como corretor de imóveis. E aí, foi a primeira vez que eu fui estudar no colégio particular, foi fazer sexto ano, assim. E aí tinha fichinha pra poder comprar. Comecei no público, fui pro particular depois. Pra alimentação. E aí eu percebi que dava 9,5 na hora do recreio, dava aquela fila gigante. O que eu ia fazer? Chegava mais cedo, ia na cantina, comprava um monte de ficha, todo o dinheiro que eu tinha, 10, 15 reais, e ficava com as fichas na mão. Era 3 reais o salgado e o suco, eu lembro. Aí quando descia 9,5, eu vendia pros moleques por 4 reais, pra eles não pegarem fila, pra eles comerem mais rápido, pra poder curtir o recreio. Porque senão você fica na fila o recreio inteiro, não brinca o recreio, pra poder comer o lanche. Aí eu comprava por 3, 6,5 da manhã, e vendia por 4, 9,5 da manhã. Sacou? Cara, assim, foi águia mesmo, viu? Aí era day trade de fichinha de cantina, fi. Isso no sexto ano, foi o meu primeiro negócio. Depois eu aprendi a fazer torneuseleira com um primo meu, sabe, de praia. O tio era hippie, aí você pega uma madeirinha, põe dois pregos. Inclusive, vamos pegar uma foto no Google pra você ver como é que é a manufatura disso. Passa a linha, as miçangas e fazia as torneuseleiras. Eu fazia pra vender no colégio. Aí minha segunda forma de ganhar dinheiro. A terceira foi fazer pipa, fazia raia, viciado em soltar raia. Pra mim era a melhor brincadeira que tinha. E vendia raia e ganhava dinheiro com isso aí. Aí eu fui fazendo, fazendo. E quando eu fiquei com 15 anos de idade, nesse mesmo colégio de porto de cor que eu fui estudar há um tempão lá, do meu sexto ano, eu queria ter grana e o colégio que eu estudava era uma galera que tinha muito mais condição financeira que a minha família. Então eu vivia na dicotomia, tipo, vivia num mundo que na minha casa e os amigos e os parentes, os tios e os primos eram bem mais simples, só que os meus amigos do colégio tinham uma galera que era playboyzinha e tal. Aí eu queria ter o que eles tinham, mas não conseguia. Queria ter o tênis que eles tinham, mas não conseguia. Queria ter a camisa que eles tinham, mas não conseguia. Queria ir passear como eles passeavam, mas não conseguia. E meu pai nunca deu 100% da grana. Sempre dava metade, dava uma parte. Aí eu comecei a trabalhar na feira. Um dos amigos que estudava comigo, o pai dele tinha fábrica de cinto. E eu fui com ele e com o pai dele vender cinto na feira. Então com 15 anos de idade eu vendia cinto e sapato na feira da lua lá em Goiânia. E o que que isso foi bom pra mim? Confesso que no começo eu me sentia envergonhado de voltar pro colégio depois de trabalhar na feira. Mas foi ótimo pra mim e hoje eu percebo, graças a Deus, porque que isso aconteceu. E eu quero falar com você, que às vezes você tá num momento de dificuldade, você faz algo que você não entende o porquê. Os pontos do passado só se conectam no futuro. Hoje o Marcos Paulo é o Marcos Paulo, só porque eu vendi cinto e sapato na feira, depois eu fui corretor de imóveis, por vários pontos de adversidade que no momento a gente não gosta. Mas foi isso que foi o meu estágio. Foi isso que foi a minha formação. Se eu não tivesse passado por isso, eu nunca teria o resultado que eu tenho hoje dentro do Marcos e tal. Então vender cinto e sapato na feira lá atrás fez total sentido pra mim ter resultado do Marcos e tal hoje. E você vai entender o porquê. E às vezes você faz alguma coisa que você não gosta, ou tá trabalhando com alguma coisa que você não curte, mas isso tá te preparando pra algo melhor lá na frente. E se você conseguir perceber isso, você consegue extrair vitória disso fruto disso. Agora se você não conseguir perceber, você tá ganhando uma ferramenta, um insumo, um armamento, que lá na frente você pode usar e você não vai conseguir usar. Ó, abre parênteses. O Steve Jobs foi na faculdade que criou a Apple. Não fez o curso, não gostou, mas pegou uma matéria de caligrafia. Se você pegar o discurso e a biografia dele, você vai ver. E aí depois ele entendeu porquê que ele aprendeu a fazer caligrafia. E largou a faculdade. Mas graças ao curso de caligrafia dele, só foi isso que fez a Apple ser tão bonita quanto é em design hoje e ter a fonte que ela tem. Aí ele fala, pô, os pontos do passado só se conectam no futuro. Eu não entendi porquê eu fui fazer faculdade e larguei minhas faculdades. Eu também abandonei duas federais. Eu não entendi porquê, eu já entendo. Ele não entendeu porquê que ele foi fazer o curso de caligrafia. Só que depois, quando ele montou a Apple, ele falou, graças ao bom curso de caligrafia manual que eu fiz, de aprender a escrever, escrever bonito, o design da Apple é foda hoje. As fontes da Apple é foda hoje. Então às vezes você faz algo que você não gosta hoje, que vai lá na frente vai fazer total sentido pra você. Então eu vendi assim de sapato na feira. E porquê que foi top? Lá eu aprendi a vender. Lá eu aprendi a negociar. Lá eu aprendi a ser humilhado, porque se é feirante, tem gente que te humilha, que vai comprar, não dá moral pra você. Pensa que você tem que ajoelhar aqui, ó, e pôr o sapato no pé da cliente. Não é uma situação tão confortável. Então lá eu aprendi a negociar. Lá eu aprendi a me colocar no meu lugar. Lá eu aprendi a aceitar desaforo calado. Então foi muito bom pra isso. E me destravou em várias coisas, perdi a timidez. E me tornei um vendedor ali. E fiquei tipo um ano e meio, quase dois, vendendo cinco sapatos na feira, juntando o dinheirinho. E ganhava R$30 por sábado, tá? Pra trabalhar das duas da tarde, às dez da noite eu ganhava R$30. Aí fui me destacando, aumentou pra R$40, depois R$50, depois R$60. Fiquei um bom tempo ganhando R$30 por feira ali. No começo. Aí chegou o terceiro ano, eu falei, não vou trabalhar mais na feira pra ganhar dinheiro. Agora eu vou estudar pra poder passar no vestibular. Então fiz o primeiro ano e o segundo ano de ensino médio estudando. E trabalhava na feira ali, final de semana. No terceiro ano eu falei, eu vou estudar pra poder passar. Não sabia pra quê. Aí entrei na engenharia e não gostei. Engenharia mecatrônica da Federal. Meu pai não pagava a faculdade pra mim, então obrigatoriamente tinha que passar na Federal. Não curti. Aí eu saí e falei, vou fazer um ano de curso. Vou sair e vou trabalhar. Meu pai não deixou eu trabalhar. Afonso, você tem que estudar, porque se você não estudar, como é que vai fazer, não sei o quê e tal. Você pode até trabalhar, mas tem que fazer faculdade também. Aí meio que me obrigou a fazer um cursinho ali, porque eu não sabia que faculdade eu ia fazer. Eu tava perdidaço na vida. Sei que adolescente já passou por isso também. E aí eu comecei a fazer cursinho pra poder fazer uma faculdade federal. e pra mim foi o melhor momento da minha vida hoje, com a maturidade que eu tenho. Porque foi ali que eu virei o homem de verdade, no cursinho de ensino médio. Foi um dos maiores visados de chave da minha vida, foi ali. Porque foi ali que eu aprendi a ter muita alta responsabilidade. Estudava no cursinho de playboy, que nessa época o meu pai já tava o melhor, e eu falei que eu queria estudar lá. Aí ele falou, é muito longe daqui de casa, por que você não estuda aqui de casa, você vai a pé. Eu falei, não pai, eu quero estudar lá, meu amigo, vamos estudar lá, por favor. Vou até pago pra você estudar lá. Só que eu nunca vou te levar lá. Você sempre vai ter que se virar pra virar. Ou você vai de bike, que você não tem bike, ou você vai de ônibus. Ou a pé. Ou você arruma carona, você vai a pé. Mas eu nunca vou te levar lá. Desse jeito. Aí eu, beleza, deixa comigo que eu me viro. Aí ele pagou, eu tinha um network de carona, o dia que não dava de carona eu ia de ônibus. Me virei, um ano indo. E aí, estudando lá nesse cursinho, eu tive várias variadas de chave da minha vida, né? Mas uma das maiores, mais marcantes pra mim, assim, foi lá nesse cursinho de ensino médio pra poder passar no vestibular. Meu pai não pagaria faculdade particular, então eu não tinha outra opção a não ser passar na federal. E não deixava também só trabalhar, então eu tinha que estudar. Aí eu comecei a estudar e tal, mas meio que mais ou menos se levando nas coxas. Dois meses depois que eu entrei, eu comecei a reparar uns bolsistas, que é a galera que mora, tipo, em Trindade, que é uma cidade perto de Goiânia. É tipo quem mora em BH e quem mora em Contagem, uma cidade perto. Que é junta, mas são mais diferentes. Essa galeria vinha de ônibus de Trindade pra Goiânia e eles demoravam duas horas a mais pra poder chegar. E duas horas a mais pra poder chegar na colégio, pra poder chegar em casa. Então esse cara acordava tipo quatro da manhã pra chegar no colégio seis, seis e meia. E vice-versa. E à noite também demorava duas horas a mais pra chegar em casa, pra retornar. Eu comecei a ver um monte de gente bolsista passando e tal. E aí um dia eu voltei pra poder, do almoço, e meu pai me dava vinte reais pra precisar todo dia. E com vinte mil reais em Goiânia, você almoça bem. Eu vi um moleque sentado no chão, encostado na parede, e comendo a marmita fria. E quando eu vi, era um dos bolsistas que estudava lá. Aí eu olhei pra ele assim, na hora caiu uma ficha, assim, virou a ficha do meu cérebro, virou a chave. E eu falei, pô, eu sou um bosta na vida, mano. Não tem sentido. Como que um cara que é bolsista tá passando e eu não vou passar? Porque, não porque tirando o cara que ele é bolsista, mas pensando assim, em termos de condição, ele não pode escolher nem pra levar o almoço, tem que comer comida fria ali. Ele acorda duas horas mais cedo do que eu, e vai dormir duas horas mais tarde do que eu. Então ele tem quatro horas a menos de sono em tese do que eu. Porque o trajeto dele é muito mais longo que o meu. O meu de ônibus era meia hora. De carona era vinte minutos, quinze. O dele de ônibus que era o eixão era duas horas, duas horas e meia. Então em tese ele tem quatro horas a menos de sono do que eu, ou um sono com qualidade pior, que é no ônibus em pé ou sentado. Eu posso ir pra um sono da que eu quero, ele não pode. Esse galera tá passando. Mano, se eu não passar, a culpa é só minha. Eu sou um bosta se eu não passar, não tem sentido. Aí eu olhei pra ele e falei pra mim, e feliz dos caras passarem, não? Eu não tava... Entendi essa visão. Criticando o cara, mas eu tava vendo assim, o tanto que eu tinha mais benefício e tava entregando menos. Então eu me vi como um culpado da parada, saco? E aí me bateu uma dose de alta responsabilidade. E aí a partir desse dia eu virei uma máquina pra estudar. No cursinho da Vestibular. Apaguei todos os meus aplicativos de celular, Instagram, WhatsApp, eu não tinha nada. Só estudava. Esse ano inteiro eu não fiquei com quase ninguém. Fiquei com três meninas, eu acho. Só estudei. Eu virei... Eu te falo com propriedade, que nesse ano foi no ano 2015, e eu fui um dos 50 caras que mais estudou no Brasil pro Enem. Tanto é que eu nunca quis medicina. Mas a cultura de Goiânia, todo mundo ia fazer medicina de Goiás. Que é um curso mais concorrido, é meio que uma avalia cerebral pra as pessoas fazerem isso. Eu tinha medo de sangue, eu desmaiava quando eu veste, então eu não queria fazer. Mas tanto é que quando eu terminei o Enem, esse é o resultado, eu poderia estudar em 80% das faculdades do país, porque com o Enem você pode escolher, pra medicina. Então eu passei pra todos os cursos em praticamente todas as universidades do país. Tirei em 1980 na redação, destruí o Enem, comi com farofa o Enem. Queria uma estratégia de estudo e fui... O que? Você é o ator, você é inédito, meu filho. Eu não sou nerd. Só pra você ter... Não sou nerd, não. Eu não sou nerd. É difícil passar na Federal, cara. É muita vaga aí. É? Não, é difícil. Não, quem sabe, quem estuda. Não, é difícil. É difícil pra caramba, cara. É surreal passar. Só que eu não sou nerd. Menor algum. Eu queria uma estratégia de estudo, cara. Inclusive uma estratégia bem parecida com os lançamentos. Então já conta pra galera aí, porque essa estratégia de estudo, como é que era a sua estratégia de estudo? Mano, essa pergunta é boa. Olha só a cabeça de quem tem um raciocínio lógico, como é que funcionou. Meu pai não ia pagar a faculdade particular. No meu colégio, a galera só queria passar pra medicina particular federal. Então tudo a terça-feira eu tinha simulado. A galera queria tipo... Simulado do Enem que você fala? Simulado do Enem ou de outra universidade particular. Aí a galera tinha que fazer o simulado. Eu matava todos os simulados. Porque quando tinha um simulado da Unirve, da Unieva, de uma faculdade de medicina que não era o Enem, caía gramática. E no Enem não caía gramática. Caía tipo... Binômio de Newton em matemática, que é uma matéria de matemática. No Enem nunca caiu binômio de Newton em uma história inteira do Enem. Aí eu me toquei. Fiz, pô, se eu ficar estudando igual todo mundo que estuda aqui, eu não vou passar pro Enem. Porque o cara que estuda aqui não é pro Enem. Estuda pro Ita, estuda pro Ime, estuda pro Enem, estuda pro Unieve, estuda pro Unieva. Então tem um monte de matéria que cobre outras faculdades que não cobre o Enem. Então essas matérias que não caem no Enem, eu não vou estudar. Ah, entendi. Aí eu comecei a ser o especialista do Enem. Olha o que que eu fiz. Você sabia que tem dois Enem por ano? Não, eu nunca fiz Enem. Não fez nada. Tem dois Enem por ano. Tem o Enem normal e tem o Enem pra presidiário. Chama PPL. Então é, aplico o Enem normal, que é um Enem uma vez por ano só pro Brasil. Só que pra quem tá preso também tem uma versão pro Enem, que é outra prova em outra data. O que que eu fiz? 2014 do Enem. Todas, todas. Normal e de presidiário. Que é uma versão diferente. E aí em vez de fazer o simulado igual todo mundo fazia, eu só fazia as questões do Enem. Aí eu peguei todos os cadernos do Enem. São quatro cadernos. Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Português. Peguei os quatro cadernos e falei assim, eu vou resolver todas as questões que existe do Enem até hoje de matemática. Peguei todas e resolvi todas sem falta nenhuma. Aí depois de resolver todas as questões, eu peguei as que eu errei, fui no pantal e refiz todas e acertei. Então eu zerei todas as questões de matemática. Aí o que que eu fiz? Peguei aquelas questões de matemática e falei assim, quais são os cinco conteúdos que mais caem em matemática nos últimos anos? Aí eu peguei e falei, ah, a regra de três tá caindo muito. Ah, a probabilidade taxística cai muito. Ah, a teoria de conjuntos cai muito. Aí eu peguei só os cinco principais conteúdos e estudei só eles. E zerei eles. Então qualquer pergunta, aí tipo assim, de toda a questão do Enem, 80%, 90% das questões de matemática são esses cinco principais conteúdos. 10% só são conteúdos aleatórios, são conteúdos distintos. Então eu peguei e fiquei profissional em 90% das questões de matemática. Aí eu fiz o mesmo com português, fiz o mesmo com ciências humanas e fiz o mesmo com ciências da natureza. Então eu peguei os cinco conteúdos que mais caíam de cada caderno e destruí. Eu era profissional naquilo, eu apliquei a teoria do Pareto, 80-20. Tudo que mais, eu peguei 20% do conteúdo que representou 30% da prova. Se tiver dado errado ainda bem que deu certo, né? Não tem como dar errado, é histórico. É uma banca examinadora que faz a prova. Na época eu acho que era da... Dá pra galera que tá vendo aí gente fazer igual hoje. Porra, dá pra caralho. Inclusive, hoje tem gente que ensina método de ensino, naquela época eu nem tinha tanto e quando eu troco ideia com esses caras, eles falam, pô, é exatamente o que eu ensino meus alunos. Só que ninguém me ensinou. Eu fui sozinho encaixando as peças. Teve ali a visão e executou. Eu fui encaixando as peças, sei lá de onde eu tirei. Ouvi um de um, ouvi de outro, fui assim que eu tenho minha percepção. Então, assim eu usaria as questões. Agora, a redação, eu comecei a fazer uma redação por semana até o dia do Enem. E aí, redação que você ganha muito ponto, intertexto, por exemplo. Você ganha ponto. Que é você pegar um outro assunto e colocar nessa mesma redação. Aí eu comecei a anotar citações históricas. Frase de Clarice de Lispector, eu fui lá e decorei. Frase de Platão, fui lá e decorei. Dado estatístico do IBGE, fui lá e decorei. Um dado que eu decorei, por exemplo, do IBGE que eu lembro até hoje, que é o seguinte, 1% dos lares brasileiros ganha R$28 mil por mês. Pai, mãe, filho, soma todo mundo, segundo o IBGE, o lar inteiro dá R$28 mil por mês. Decorei naquela época pra poder colocar na redação. Aí depois de muitos anos fomos fazer o lançamento do Paulo Vieira. Você deve conhecer o Paulo Vieira com certeza. Aí eu tava com esse dado na minha cabeça até hoje. Aí eu falei, por que a gente não coloca isso no lançamento? Aí foi, o movimento do lançamento foi, eu sou 1%. Era um curso de finanças e você vai agora comprar esse curso de finanças pra você fazer parte do Brasil. Então o aparato que eu dei para o NLINE é 2015. Ficou na minha cabeça e a gente usou no lançamento e virou o movimento do lançamento. Que era a hashtag eu sou 1%. Com o meu treinamento você vai aprender a fazer parte do 1% mais rico do Brasil. Ter renda superior do lar a R$28 mil por mês. Então, peguei a redação destruir, peguei cada caderno destruir, um ano estudando. Passou em duas federais. Fiquei com menina nenhuma, apaguei todos os meus aplicativos, apagava todos os aplicativos no domingo. Ficava de domingo a sexta noite sem aplicativo nenhum do celular, WhatsApp, Instagram, nada. E sexta-feira à noite eu instalava os aplicativos novos. Curtia, só conversava com um amigo ou com alguém sábado e domingo e domingo de novo apagava. Fiquei só estudando, eu falei, mais nada. Eu virei o menino que estudava. Ninguém me via, meus parentes não me viam, ninguém me viu. Fiz nada a não ser estudar. Fiquei um ano estudando. Muito assim, muito, muito, muito. Por isso que eu te afirmo com tranquilidade que eu fui um dos 50 caras que mais estudou esse ano no país pro Enem. E o meu resultado condiz que eu passei por 80% das faculdades do país em medicina. Se eu fosse nos outros cursos é praticamente todas as faculdades em todos os cursos. Então, aí, o que eu aprendi de curso é tudo? Olha o que é louco. Aí depois eu entrei pra faculdade de engenharia. Aí terminou o Enem, né? Fiz o Enem. Aí no outro dia eu falei pro meu pai, fiz o Enem, pai, não vou pro colégio mais não. Quero trabalhar. Cansei de estudar. Talvez tá fácil de estudar. Aí meu pai falou, é? Quando é que acabar as aulas do cursinho? O Enem é mais ou menos de outubro e novembro. Eu falei em dezembro. Pai do Natal. Ele falou, não, porque a galera fica estudando até o Natal porque tem prova de particular. Entendeu? Pra mim não tinha prova mais. Falei, não pai, não quero voltar mais não. Eu quero trabalhar com o senhor na imobiliária que ele tinha. Falei, não, eu paguei o cursinho pra você até o final do ano. Vai até o último dia porque se você não passar, ano que vem eu pago pra você o cursinho de novo. Ele não quer pagar a particular, mas ele ia pagar o cursinho pra eu passar na Federal. Falei, pai, eu não preciso mais no cursinho porque eu já passei. Eu comi a prova com farinha. Aí ele falou, então, se você não quiser ir mais, eu nunca mais pago o cursinho pra você e aí você vai se virar ano que vem, você é em faculdade. Você show, hein? Mas se eu tiver certeza do que você passou, se você quiser trabalhar, vamos trabalhar comigo. Falei, eu quero trabalhar, não aguento mais estudar. Estudei com um cachorro, não queria mais estudar. Aí eu tinha certeza que eu passei no dia seguinte, sem nada, porque eu saí da prova feliz. Mas o gabarito sai também, não sai? Porque sai o gabarito parcial no outro dia ou à noite, né? Mas você pegou pelo gabarito. Eu nem peguei gabarito, amigo. Eu saí da prova assim, voando, levitando. Falei, caralho, passei! Porque eu tinha certeza do que eu fiz. Você é pra estudar um ano também? Não, eu estudei com um cachorro. Mas foi a melhor coisa do que aconteceu pra mim. Porque essa auto-responsabilidade que eu adquiri vendo aquele moleque com meu armamento no chão e o método que eu criei de pegar um problema grande, fragmentar o problema pra poder aprender a estudar, me trouxe essa garra, essa gana pra poder empreender e essa capacidade de raciocínio lógico, de dividir as coisas, de achar a solução do problema, eu também aplico pras outras coisas. Então ali eu virei homem, moço. Eu virei... Aprendizia ser gente. É mais ou menos isso. Aí eu comecei a trabalhar com o meu pai e não fui mais pro cursinho. E aí trabalhando com o meu pai, tipo, de outubro ali, onde é que é mais ou menos o Enem, até o final de janeiro pra sair o resultado do Enem e se aplicar no SISU pra você poder conseguir a vaga, eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis. E aí quando eu passei, até passei pra medicina, eu falei, mas não vou não. Eu tô trabalhando com corretor de imóveis aqui. Tá dando dinheiro, né? Tô gostando. Eu ganhava uns 2, 3 mil, assim, bem inicial, né? Nesses três primeiros meses. Vou fazer engenharia civil à noite aqui em Goiânia e vou trabalhar no imobiliário de dia. Aí eu fui pro Instituto Federal de Goiás. Estudava todo dia à noite, de segunda a sexta e sábado de manhã e de dia eu trabalhava no imobiliário. Meu pai falou, ah, vou aposentar, não quero trabalhar mais não. Soltou o imobiliário de mim. Seu pai também é doidão, hein? Meu pai, graças a dele, construiu umas casinhas de aluguel onde é que o aluguel mantém ele e minha mãe, entendeu? Aí você vem e fala, ô filho, assuma ele, tô fora. É, ele já não queria, saca? Aí eu entrei, ele assumiu, tô fora. Mas era só ele mais um. Não era na mulher agraçada. Não, é bem pequenininho, mas é uma salinha aqui melhor. Tamanho essa sala de podcast. Duas mesinhas e tal. Só que meu pai foi, começou do zero ali, começou com a mesa de bar, dono de um bar, vendeu um imóvel, gostou e falou, vou ter imobiliário em vez de bar. E foi pra cima da imobiliária. Legal a história do seu pai. Meu pai é foda, velho. E o massa que é meio que sem estudo, assim, saca? Vendendo imóvel. E foi acumulando imóveis. Então a imobiliária nem era pra ele ganhar dinheiro como comissão, mas era pra ele achar as oportunidades de bons imóveis baratos. Isso aí. Sacou? Aí foi isso. Aí ele soltou na minha mão. Aí o que eu fiz? Comecei a ganhar 5, 6 mil por mês vendendo lá. Porque ele parou de vender e ficou só eu e mais um. O que eles mandaram? 100 mil, 200 mil? É, imóvel de 100 mil, 200 mil, meia casa é minha vida. Imóvel de terceiro, imóvel usado. Tipo assim, sua tia tem um apartamento, tem 20 anos que eu construí um apartamento, 10 anos, ela quer vender. Eu vou lá, tiro umas fotos, coloco no LX, Viva Real, Zap Molas, faça uma avaliação, põe a placa e vamos vender. É isso. Imóvel de 100, 200 mil, 500 mil, 800 mil, um lote, outro mais comercial, uma coisa melhor assim. Mas nessa faixa de preço, o título de média era esse. Aí eu mandei brasa na imobiliária e aí eu falei, mano, vou estourar, minha imobiliária vai ser a maior de Goiânia, eu vou arrebentar com isso aqui. Aí peguei o dinheirinho que eu tinha, que eu tava ganhando, peguei um imóvel comercial na avenida, era numa viela, dentro de um bairro, que era na casa que a gente morava, a gente morava no fundo, no lugar era na frente. Falei, não, vou pra uma avenida, agora vou construir fachada. Mais credibilidade também, né? Hã? Mais credibilidade, maior e tal. Aí eu peguei um lote que meu pai tinha na avenida, derrubbei uma tábua lá na frente, peguei o dinheiro, eu pus metade dele também, sempre pôr o modelo da metade-metade, meu pai. Aí construí fachada, não tão grande, mas ficou já na avenida comercial, na avenida dos Alpes, quem é de Goiânia conhece, chama Batista Imóveis, tá lá até hoje, fachada em ACM, LED, coloquei, investi dinheiro, aí não tinha uniforme, mandei fazer uniforme, não tinha logomarca, criei logomarca, não tinha site, criei site, fui profissionalizar as paradas, cartão de visita, pastinha com a logomarca, trem, tudo bonitinho, toalhinha, tá, aí tinha um corretor, falei, vamos contratar mais um, e daqui um mês vamos contratar mais outro, e não sei o que, comecei a expandir a parada, aí todo o curso do Cresce, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, eu ia, todas as peças de vendas eu ia, tudo eu ia, pá, 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 eu comecei a querer vender mais imóveis, e aí eu comecei a pensar na internet, como vender mais, fazendo faculdade na noite, trabalhando de dia, e todo o dinheiro que eu ganhava uns 5, 6 mil, eu reinvesti no negócio, tudo, pum, 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 não tinha condicionado, coloquei condicionado, tudo, aí eu comecei a pensar como vender mais, aí eu descobri tráfego pago, aí eu fui aprendendo tráfego pago para poder vender imóvel, comecei a fazer anúncio, aí eu descobri o marketing digital, aí eu descobri o lançamento, aí eu vi o vídeo do Flávio Augusto que falava assim, o que eu faria se eu tivesse 18 anos de idade? Esse vídeo mudou a minha vida, esse é o melhor, porque eu saí de, eu mexer com o marketing multinível, e lá eu aprendi que não vale a pena mexer com o marketing multinível, calma aí, eu também acredito nisso, mas eu também defendo o marketing multinível, não, eu defendo em partes, eu defendo em partes, isso é um retardado, que o taco não é seu, mas assim, isso é um retardado, travado, mó de vergonha de falar com as pessoas, o melhor estágio do mundo se chama marketing multinível, vai lá e fica 3 meses só para você aprender a falar, fazer evento, vender, conversar, engajar pessoas, aí você vira um jaspion das vendas, você vira foda, perde a timidez, aí beleza, você vai fazer um negócio seu. Foi isso que ele falou, fica 6 meses, aprende a vender, seja bom e sai fora. É, mano, é um estágio. Ele fala que o negócio não é seu, o taco não é seu, então é o melhor negócio que dá para você ficar, porque a estrutura não é sua. É, até dá para você ficar, tem gente que ganha grana com isso, mas se você ganha grana no marketing multinível, imagina um negócio que é seu, você vai ganhar demais, é, o taco não é seu, é isso aí. Então, eu vi esse vídeo. Ele fala do pão, do pão, que recorresse, que é muito louco, mano. Não, depois vocês veem esse vídeo quando acabar esse. Muito foda, mudou minha vida. E aí, olha que louco, eu não conheci o Flávio Augusto, eu dava carona para um cara que era nerd, que se chama Paulo Sérgio, um dos caras mais tendentes que eu conheci na faculdade. Eu não tinha tempo de estudar. Então, eu olhava o dia inteiro na imobiliária, estudava à noite. O que eu fazia? Eu dava carona para o Paulo Sérgio todo dia, dia e de volta, e toda vez sábado, depois do meio-dia que acabava a aula, ele ia almoçar lá em casa e a gente ficava estudando das duas da tarde às dez da noite. Marque digital? Não. Faculdade. Engenharia. Então, eu estava comigo na engenharia, eu não tinha tempo para estudar, porque eu trabalhava. Aí, ele pegava o sábado da tarde dele e me ensinava. Aí, era assim, eu era um escambro, eu trocava a carona pela aula particular dele, do conteúdo da semana. E foi assim que eu cheguei até o terceiro período de engenharia com média global de oito ponto seis na federal, porque o cara era um gênio, me ensinava tudo do sábado, eu aprendia e executava. Ele não me apresentou o Flávio Augusto, eu não o conhecia. E ele te apresentou ele? Ele me apresentou o Flávio Augusto. Nas caronas, ele me colocou o podcast do Flávio Augusto para eu escutar, no Jovem Nerd, que tem um capítulo empreendedor. Já viu? Já vi, já? Foi lá que eu conheci. Nerd, eu sei o que você fala. É o Nerdcast. Aí tem lá o Flávio Augusto que ele faz um patrocínio e uma vez por mês ele dá um podcast empreendedor. Então com esse cara da minha faculdade eu conheci o Flávio Augusto. Se não eu fizesse a faculdade eu não conhecia o Paulo Sérgio e se o Paulo Sérgio não me apresentasse o Flávio Augusto eu com certeza não estaria aqui, porque eu vi os podcasts e esse vídeo também mudou a minha vida. Aí eu te falo, os pontos do passado desconectam no futuro. Para que eu fiz faculdade? Para aprender a passar no cursinho, para aprender a virar homem, ter uma possibilidade, para conhecer o Paulo Sérgio, para mostrar o Flávio Augusto, para ver o vídeo do Flávio Augusto e fazer tomar decisão. Olha que loucura. Às vezes o Flávio você não entende, mas os pontos vão se conectar lá na frente. Calma, relaxa. Só esteja com a percepção ativa. Aí ó, depois de seis anos eu fui gravar um podcast com o Flávio Augusto. Foda, hein? Que doideira, hein, cara? Fui na casa dele, mas em Orlando... Eu vou gravar com ele. Você não sabe ainda, mas eu vou gravar com ele. Fui na casa dele em Orlando trocar uma ideia federal lá uma tarde e depois aqui em Alphavilla gravar um podcast junto. Olha que louco. Como é que a vida muda, né? Aí beleza. Aí eu comecei a pesquisar como vender mais pela internet e descobri marketing e tal. E vendo o vídeo do Flávio Augusto e juntando as pontas tudo, foi assim... Aí antes disso eu larguei a faculdade. Só antes disso. Eu larguei a faculdade e falei assim, vou focar 100% na imobiliária. E por que eu tomei essa decisão de focar 100% na imobiliária? Porque eu falei assim, estou dividindo muito meu tempo na faculdade. E aí eu já estava ganhando seis mil por mês como corretor de imóveis. Aí eu olhei para os meus amigos que estavam comigo. Eu no terceiro período dos caras formando no décimo três anos e meio na minha frente para ganhar três mil. Se o cara saísse da faculdade... A conta não fechava, hein? A conta não fechava. Se o cara saísse da faculdade lá e arrumasse um engenheiro júnior para ganhar dois, treine júnior, para ganhar dois, três mil, eu estava feliz. Estava assim, pô, consegui um bom emprego, não sei o quê. Aí eu falei, pô, a conta não fecha, cara. Se eu daqui três anos e meio quando eu formasse, eu não bombarei nenhuma matéria porque é foda pra caralho o curso. Eu vou ganhar metade do que eu ganho hoje? Ué, eu não tenho que ter D, não. Vou ter que largar essa porra dessa faculdade. Aí eu falei pro meu pai, minha mãe, vou largar a faculdade. Meu pai tá aqui de boa porque eu tava no imobiliário lá de algum dia. Minha mãe... Ah, não, meu filho. Eu sou professora ainda. Nossa, você faz uma professora aí complicado. Não, meu filho, é importante. Eu falei, não, mano, não faz sentido porque daqui três anos e meio quando os meus amigos formarem, eu vou contratar eles, mãe, pra poder assinar pra mim a minha obra. Eu vou contratar eles que eu vou construir e eles que vão assinar pra mim. Não faz sentido eu pagar milzões e assina, mãe. Vou estudar isso tudo. Não faz sentido, não, mãe. Caralho, deu o peito pra mãe. Quando daqui três anos e meio eu vou ter casa, igual meu pai, eu vou ter aluguel. Eu não volto sair daqui três anos e meio pra ganhar três mil como dinheiro. Mãe, eu não quero. Móa discussão e tal, não sei o quê. Larguei a faculdade e fui focar na imobiliária. Aí focando na imobiliária e em todos os cursos. Vendo o vídeo do Flávio Augusto, loucão, estudando o tempo todo. Como vender mais pela internet, tráfego pago. Aí fui descobrir lançamento digital. Aí eu gostei de lançamento. E aí... Através do estudo do tráfego pago ali, né? Através de como vender mais na internet, tráfego pago, eu descobri o lançamento digital, que é venda de infoproduto, curso online. Tráfego com jeito, tá, gente? Tráfego. Tráfego. Que é pessoas movimentando a internet. De ponto A pro ponto B. Isso. Aí eu descobri o lançamento digital e vi que o lançamento digital era muito mais escalável do que imóvel e tinha muito mais margem de lucro. Nós dois é a mesma história, você sabe. porque eu também sou dono de imobiliária e tá, galera. Ah, sim. Tem um ano e pouco que eu entrei pro digital. A mesma intenção dele aqui, viu? De sair do modelo físico. É, mas eu não... Eu tenho outra imobiliária. Essa do meu pai, só dele, mas os funcionários que ficam lá em Goiânia. Eu saí e deixei com ele os funcionários que toca. E eu tenho imobiliária lá em a família de São Paulo. Imobiliária, incorporadora, tem loteamento, tem construtora, tem oficina mecânica, tem spa, tem três empresas de tecnologia. Eu não saí do físico, não. É o Severino. Tem tudo, tem tudo, hein? Tem tudo, não. Mas eu tenho esses negócios aí. Tem 12 CNPJ hoje. Quanto 12? Operando e faturando. Fora as empresas do digital que você fala, né? É só 12 físico ou tudo? É, com as coisas do digital. É, meu amigo, é muita coisa, hein? É. Pra quem começou, o quê? Por isso que não tinha cabelo, teve que implantar. Maturidade de suco. Tá com quantos? 24 anos. 24 anos. Com 18 pra cá, tudo mudou, hein? É, mudou. E depois, como é que foi ainda? Aí, a vida muda. Sua vida também pode mudar, vai depender de você. Ó, aí, eu falei assim, pô, não faz sentido. No curso online, eu não consigo vender mil cursos no dia, mas eu não consigo vender mil imóveis no dia. Quando eu vendo imóveis, minha comissão é 5%, o cliente chora, ainda quer pagar menos. Briga, quer pagar parcelado, tudo. É, foda. Foda, eu sei como é que é. No curso online... Essa que tudo demora 30 dias pra sair, pra receber depois. No curso online, é... Vai ser... Minha margem de lucro vai ser 80%, 90%. Então, eu consigo ficar rico muito mais rápido com o lançamento do que imobiliário. Eu pensei. Aí, eu de novo perdi o brilho do imobiliário e ganhei o brilho no digital. E deixa eu falar... Só pra aparecer um negócio aqui. Pra mim, foi assim. Não obrigatoriamente você tem que ser assim. É, tomar cuidado, porque senão eu acho que querer a vida de outra pessoa, o sonho de outro negócio, de outra empresa, né, cara? E também nem isso. Eu não tô pregando você tem que fazer o lançamento, não é isso. Você tem que mexer com o mercado imobiliário, não é isso. Não tô aqui pra pregar isso. Se eu falar você tem que fazer isso, é tipo um pai que obriga. Filho, você tem que fazer medicina. Às vezes o cara tem que fazer direito, o outro tem que fazer arquitetura, o outro tem que fazer outra coisa, ser empreendedor. Então, eu não tô te obrigando a fazer o lançamento. Não é. Essa é a minha história, tá? E, às vezes, se você faz algo que você curte, você não tem que mudar se você estiver feliz aí. Tá de boa. Agora, se você não tá feliz o que você tá fazendo, é bom que você caça uma mudança. Foi o que aconteceu comigo. Eu amava a imobiliária, amo até hoje, que eu até tenho ainda, e tal. Abriu uma maior lá em São Paulo. Tem 3.500 metros quadrados. É um prédio, uma imobiliária incorporadora. É gigante. Caralho grande pra caramba, hein? É. Eu amo até hoje, só que naquele momento não foi sentido e eu quis transicionar e transicionei. Aí eu fui transicionar pra o lançamento. E o que que é louco no lançamento? Que no começo eu não tive resultado, cara. E aí, aquele período que eu ficava estudando pra faculdade à noite, trabalhando na imobiliária pra ganhar dinheiro, passa 5, 6 mil por mês e ficava das 6, 7 da noite às 2 da manhã no escritório estudando imobiliária. Estudando lançamento e tal, 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 tal. Isso aí, finalzinho de 2017 eu comecei. E aí, eu sou muito ruim com computador. Você é bom, computador? Sério? Sempre gostei. Com 17 anos eu já ficava doido querendo, não tinha o dinheiro pra comprar, mas eu queria mexer os pauzinhos. Eu nunca gostei de computador, nunca gostei de... Vivia numa house. Nunca gostei de videogame. Fui numa house umas 10 vezes da minha vida inteira. Videogame eu sempre odiei, nunca joguei jogo nenhum. Salve Good Dog 4 Air no Play 2 que eu gostei. Nunca joguei videogame nenhum. Nunca gostei de computador, nunca gostei de rede social, nunca gostei de nada. Eu sou um jeca tatu do Goiás. Não sei formatar um computador, não sei mexer no Excel, só sei mexer no Word e no Paint. eu sou ruim com tecnologia, hoje eu fiquei até bozinho, sem mexer. Cara, fala nisso que mexe com lançamento, né, cara? mexe com lançamento e eu tenho três empresas de tecnologia, velho. É surpreendente. É surpreendente. Só que eu era um lixo, sabe o que é um lixo? Era eu. Configurar onde a Hotmaster, sabe? Sei. Aprendi, pô. Isso é tão deu, né? Só que eu usava a minha que segurou, que é uma das minhas empresas. Aí você criou a sua empresa de... 20 milha lá já, num ano só, vamos criar a nossa de taxa. Sacou? Enfim, aí eu era um lixo computador, então eu demorei demais. Hoje os meus alunos lançam em 30 dias. Eu demorei seis meses pra lançar, cara. Pra ter resultado, né? Não, pra lançar. Pra ter resultado não. Pra lançar o seu primeiro. Pra fazer o primeiro lançamento. Sabe o que é apontar um DNS? Não. Quando você vai construir um site você aponta um DNS. que é uma configuração que você faz de domínio ali. É normal demorar 10, 15 minutos pra fazer. Eu demorei uma semana pra poder aprender. E eu chorava todo dia porque eu não conseguia fazer. Mano, é sério. Eu sou muito... Era, né? Eu sei fazer. Muito ruim com tecnologia computadora. Eu nunca tive gosto disso. Nem na infância eu gostava de jogar videogame. Meu negócio era soltar raia. Jogar bola, jogar bet. Era a rua, era a realidade. Então eu tive muita dificuldade pra poder aprender. E aí o que eu fiz? O que eu resolvi lançar? Eu não me sentia capacitado de me lançar. Não sabia. O que eu vou ensinar? Eu tenho 20 anos e sei vender imóvel e nem sei conversar direito. Eu era muito ruim pra falar. Falava muito rápido. Tinha vergonha de gravar stories e me expor. Morria de vergonha. Você que tem vergonha a internet é o seu lugar, tá? Eu fiquei multimilionário sem gravar um story sem aparecer. depois de muito tempo que eu resolvi aparecer e não foi pra vender curso nada disso. Foi só pra poder contratar funcionário que eu não achava mais. Demorei pra desbloquear esse medo de falar em público de perder a vergonha das câmaras. Era tímido então? 100%? Hoje não. Sou cara de pau. No um a um sempre fui cara de pau. Mas pra câmaras e multidões subir no palco eu chorava. Tava de arredo subir no palco. Várias vezes. Muita gente passa por isso. Muito falar em público que é um dos maiores medos que as pessoas têm. Quando eu comecei até pra gravar aqui foi dificuldade da nada. dificuldade da nada. Aqui, o cara já tem quantos podcasts você já gravou? 120. 120. É a terceira o começo foi três vezes. Foi três vezes. Eu errei três vezes. Gravou uma, não gostei. Eu falei, para de perfeccionismo o editor corta não. Aí gravou outro eu falei, para com isso. Aí na terceira fluiu, estamos aqui até agora. Essa é que mais sempre foi assim. Essa é que na terceira. Mas você vê. A gente erra do seu, eu estou aqui fazendo. Já estou com mais de 120. Imagina a galera que está começando. Aí eu comecei, aí eu chamei, o que eu fiz? Eu não tinha ninguém para lançar, eu não me sentia habilidade de me lançar, eu falei, vou arrumar alguém. Aí eu peguei o meu WhatsApp e comecei a olhar. Peguei o meu Instagram e comecei a olhar. Eu lembrei de uma maquiadora que estudou comigo no ensino médio. Aí vamos lançar ela. Dois anos que eu não falava com ela. Eu liguei para ela. E aí, Mandinha, tudo bem? Bem? Você está bombado aí. Tinha 12 mil seguidores, 15 mil seguidores no Instagram. Você está falando de lançamento, mas eu vou explicar o que é lançamento, né? O que é mais importante do que você do que você fala do X-PET agora, né? É que para mim é tão natural. Eu não expliquei. Desculpa, turma, eu vou explicar agora. Lançamento é muito simples, não é algo novo, estranho já existe há muitos anos. Deus lançou a Dona Terra, o Henry Ford lançou a Ford, a Apple lança iPhone todo ano, as consultoras lançam o apartamento toda semana. Então o lançamento é uma técnica de vendas. Simples assim. O que você tem que entender do jeito que eu faço é um lançamento digital. Então eu pego uma pessoa, tipo, eu poderia pegar o Mike aqui e o Mike vai montar um curso de como gravar podcast. Aí o módulo 1 vai ensinar ambiente, o que tem que ser de cenário, um cenário legal, como é que tem um cenário cimétrico, iluminação. Aí no módulo 2, câmaras e equipamentos. No módulo 3, roteiros de gravação e storytelling. Então eu pego o Mike aqui, inclusive você poderia até fazer um curso assim se você quiser, você ia ganhar um dinheiro, viu? É bom, né? Você já pensou nisso? Não, nada, nem custo nenhum. Com certeza um monte de gente compraria, você poderia gravar uma série de aulas e falar, gente, se você quer montar um podcast para você, é muito bom, porque no podcast você acessa pessoas que são necessárias, você convida o cara para o podcast. É, isso é legal, você ouve história, aprende para caramba e faz muito network. Você ganha consultoria gratuita, faz network e ainda ganha dinheiro no canal, adcense, patrocine, não sei o quê. Então é uma boa forma de você poder se desenvolver. Ou a mentoria do marketing é ter acesso, mas se você tem um podcast você pode convidar ele, pode ir. Então se você quer aprender a partir de hoje de gravar podcast, clica aqui embaixo e compra o meu curso online de como montar e gravar podcast e editar. Isso é o lançamento. Então, eu gravo um produto com uma pessoa e vendo para a audiência dela. Eu comecei com a minha maquiadominha, não, minha amiga, que é a Amanda, se você desculpa, olha o perfil dela, Amanda, da maquiagem e tal, que é a maquiadora lá de Goiânia. Ela com 12 mil seguidores, eu, ninguém, Instagram fechado. A gente começou lá do zero junto. Porque eu conhecia a do Ensino Médio, eu fazia parte de uma network. E o primeiro lançamento dela vendeu quanto? Depois de seis meses ela vendeu três mil. Mas foi um começo, né? Foi um começo, mas relativamente começo. O foco do primeiro lançamento é aprender, não é fazer dinheiro. Mas sabe o que é louco? Ela ganhava, tipo assim, não posso falar quanto ela ganhava, mas ela ganhava X por mês como maquiadora. Quando eu comecei a fazer os lançamentos dela, ela foi e ganhou dois X por mês. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar vídeo no Instagram, trabalhar a rede social dela, a imagem dela. Porque tudo foi... Aí a agenda dela bombou. Aí o que aconteceu? Como a agenda dela bombou, ela ganhava o X, começou a ganhar dois X. Mano, Amanda, é uma máquina. Ela maquiava 22 mulheres, 21 mulheres no sábado. Ela começava a maquiar no sábado, quatro e meia, cinco da manhã, pré wedding pra casamento, noiva, madrinha, mulher pra festa e parava de maquiar meia noite, meia noite e meia. Essa daí é doida mesmo. Só que não era assim antes. Foi assim porque a gente começou a fazer os lançamentos e aí o Instagram dela ficou muito foda e a galera começou a procurar ela. Criou o brand dela toda na internet. Aí qual que foi o problema pra mim? Ela ganhava o X, começou a ganhar dois X no físico. Aí ela não quis mais dar moral pra online. Ficou meio que me enrolando. Ah, tá difícil de lançar, mas a gente não tá cheia, não tinha tempo pra gravar. Então, o feitiço voltou como feiticeiro. Foi muito mal pra mim, foi ruim pra mim ter feito isso. Porque aí ela tava ganhando X, beleza. Aí foi fazer o curso e ganhou 3 mil. Aí por mês ela ganhava tipo 15, 20 pau depois. Uma maquiadora com 20 anos de idade, mesma coisa que eu. Só maquiando mulheres. Maquiava cada mulher de 250, 300 reais. Noiva era mais caro. Não sabe, ela maquiava 20, 22 mulheres. Nem comia. Ela só intermaquiando. Não tem que levar podcast com ela. Ela é braba. Tinha época que era assim, a mulher fazia a base da maquiagem, a pele, e passava pra ela fazer só o acabamento. Era duas cadeiras. Tum, 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 tum. Máquina, a menina é máquina. Que é bom. Só que bombou a agenda. Só que ela não quis fazer curso online. Aí ela ficou meio que me enrolando, meio que com preguiça, não sei o que, a agenda cheia. Ah, mas eu ganhei muito dinheiro físico, mas não tem tempo pra pôr online. Foi 3 mil de retorno. Aí eu sei que em um ano a gente lançou 3 vezes e fez 8 mil reais. E eu de dia trabalhando na imobiliária. Sacou? Olha a coisa engraçada. No primeiro lançamento que a gente fez, a gente deu um bônus num grupo no Facebook pras alunas dela. Aí eu fui fazer o grupo no Facebook e eu não sabia como criar um grupo no Facebook. Aí eu abri o YouTube e coloquei como criar um grupo no Facebook. O YouTube é sempre bom por causa disso. Pra dar de bônus, né? Ela olhou pra mim e falou assim, uai, você não dá conta de criar um grupo no Facebook? Acabou que ele... Aí eu falei, pô, pior que eu não sei. Mas bom você falar isso que um dia quando eu ficar bom, na minha primeira palestra eu vou falar ou quando eu for ensinar alguém eu vou falar assim, ó. Você que acha que você não é bom no computador? Eu também não era. Quando eu fui criar o primeiro grupo no Facebook eu tive que olhar no YouTube e ver o especialista olhando pra mim e me zoou sem perceber, sem ser da maldade. Então se eu quero um bosta e não conseguir criar um grupo no Facebook eu acho que você deve conseguir hoje. Então com certeza você é melhor que eu em tecnologia. Então a tecnologia não pode ser só desculpa pra eu poder lançar. É porque a gente pode se desculpar. Eu não sei fazer, eu não sei começar. Você não sabia, pô. Ah, não tem equipamento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tem nada. Você não sabia nem mexer, pô. Nem eu sabia mexer. Aí eu sei que nesse primeiro ano a gente fez oito mil reais. E foi meio que frustrante pra ela porque ela ganhava muito mais por mês e pra mim ganhava seis mil por mês cinco mil por mês na imobiliária. Só que eu revertia todo o dinheiro na imobiliária. E como eu tinha muita dificuldade eu demorei demais pra fazer os lançamentos. Lançamentos passados, ela me enrolando e tudo, e outro trabalho. Aí eu... Chegou no final do ano É legal, né, cara, você vê. Seis meses pra você ter o primeiro lançamento e o resultado. Muita gente tá começando aí na internet ele quer resultado em dez dias, vinte dias, ele desiste. É, não, tem gente que faz resultado em trinta dias só que não consegue perceber o resultado. Tipo, tem aluno meu que em trinta dias lança e faz trinta mil reais. Trinta mil reais. Pra gastar pouco. É, é que... Olha o que é o louco. O tanto que o ser humano é doido. Aí eu viro pra ele e falei e aí, mas como é que foi? Não, eu fiz trinta mil reais pro meu lançamento e eu nem falo pro meu lançamento em trinta dias. É só pra aprender. Aí ele fala é, fiz trinta mil. Não, parabéns, bom demais e tal. Quanto você investiu? O cara fala Ah, eu investi três mil. Aí eu fiz três mil, fez trinta, foi, então você lucrou vinte e sete. Foi, não, bom demais. Falei, mas não gostei muito. Não, Marcos. Queria ter feito mais, acho que podia ter feito mais. Errei coisa demais, não sei o quê. Ah, é? Filha da puta. Não, aí eu falo, é. Quando eu fiz três mil no meu primeiro, você foi dez vezes melhor que eu no meu primeiro, você no seu primeiro. Aí eu falo, o que você faz? Aí eu falo, sou auxiliar administrativo. É. Quanto você ganhou por mês? Ganhei mil e quinhentos. Aí eu falo, você ganhou mil e quinhentos por mês? Eu falo, é. Eu falo assim, já morou pra conversar porque você lucrou vinte e sete mil reais em trinta dias com o seu lançamento e pra você fazer vinte e sete mil reais com o seu trabalho é dois anos. É quase dois anos de trabalho? Ele falou, nossa, nunca pensei não. Aí quase cai da cadeira, assim, ó. Eu falo, desculpa, eu tô gripado aqui. Tempo. Aí eu falo, dá um chute na cabeça do caboclo, assim, pegar a cabeça dele meio fio e fazer como que você não se ligou que você fez o seu dinheiro em trinta dias num negócio que demorou dois anos pra fazer e foi o seu primeiro lançamento. Sendo que o negócio ia lançando e a curva exponencial ia crescendo, ia aprendendo. Ela fala, nossa, véi, é mesmo, obrigado, você me ajudou, eu não tinha enxergado isso. Mano, a pessoa não se liga, velho, porque ela quer fazer o quê? Ela quer comparar o lançamento dela de trinta mil com o meu de sessenta e cinco milhões, com o meu de cinquenta e sete milhões, com o lançamento que eu fiz no imobiliário de duzentos milhões de reais. Então ele fala, ele quer comparar com outra coisa de um cara que tá há muito tempo fazendo. Aí, aliás, não tem sentido, velho. Você tem que comparar ele com ele mesmo, compara a realidade que ele tinha. Aí ele cai a ficha, fala, nossa, é mesmo, então eu mandei bem, nem percebi. Mandou, mano, agora continua. Fez trinta e três, vamos fazer cinquenta no próximo, 60 no próximo, vamos crescer aos poucos. Anota aí, você de casa, quem nasce grande é monstro. Ninguém nasce grande não, mano. Todo mundo começa pequeno. Flávio Augusto, que é o cara foda que a gente falou aqui, pegava o ônibus. Lá do Jabá Jabu, pegava o ônibus, pegava fudido. Pegou vinte mil de cheque especial e construiu um negócio que vendeu por novecentos milhões de reais, que foi a WhatsApp. Depois recomprou e pegou o Orlando Ciro e vendeu por dois bilhões. O cara é máquina, ele começou pequeno. Todo mundo começa pequeno. Lucien Hang, dono da Havan. Sabe como é legal? Ele começou, ele não sabia falar inglês e vendia tudo. Vendia curso de inglês, não sabia falar inglês. Eu comecei a programar, tem três empresas de tecnologia. Aí, esquece. Eu queria ir com o real carro. É, entendeu? E depois do lançamento, como é que foi? Oito mil não deu bom. Aí, na virada do ano, eu falei, vou focar só na internet, abandonar a imobiliária. Vou queimar a ponte aqui. Que legal esse negócio de queimar a ponte. Aí, eu fui e comprei uma mentoria, quarenta pau. Nossa. Tinha que pagar quatro. Essa é cara, essa é cara na época. Cara, na época. Eu tinha que pagar quatro mil por mês durante dez meses. Só que eu não contei pros meus pais que eles não ia entender. Eles falaram que você é doido. Isso, mas eles já falavam que eu era doido. Pensa a cabeça dos meus pais. Menino passou em duas federais. Tipo que você, não tinha? Por causa do, sei lá, ganhar a imobiliária e negócio da família. Tem um vínculo emocional. Meu pai, 20 anos de imobiliária. Pensa a minha. Pensa o desgosto lá pra ele. É, é real mesmo. Aí, mas ó, o menino fez duas federais, não gostou, largou. Aí, o menino vai pra imobiliária, tá mandando bem, quer largar. Esse menino é doido porque a pele é que larga. Ele não tem foco. Seu pai pensou assim. Meu filho não tem foco. Meu filho não tem foco. Aí, eu fui, entrei nessa mentoria e quarenta mil não contei pra ninguém. Tinha que pagar quatro mil por mês. E eu tinha dez mil na minha conta. Porque todo dinheiro eu reinvesti na imobiliária. Todo, 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 todo. E assim, você ganha seis mil por mês como corretor, mas você não gasta dois de gasolina. Né? Anda pra caralho e tal. Tem comida, custo, um monte de coisa. É, fatura seis pau, mas não sobra seis pau no seu bolso. E fora que eu reinvesti no negócio. Aí, eu tinha essa mentoria de quarenta mil e tinha que pagar quatro mil por mês. Aí, eu só tinha dez mil. Então, eu falei assim, eu tenho dois meses e meio pra dar certo. Eu vou soltar essa imobiliária, conversei com meus pais, soltei e fui focar nisso. E aí, o próximo lançamento com a Amanda, um rapaz me ajudou. Um rapaz também que fazia a mesma mentoria. E ele ajudou e a gente mudou de automaquiagem pra maquiagem profissional. E aí, a gente fez quarenta mil nesse lançamento. Graças a Deus, já ganhei dez mil. Já mudou, já ganhei. Já deu uma melhorada. Falei, ah, graças a Deus. Aí, até contei pros meus pais, a galera, opa, melhorou já e tal. Aí, eu falei assim, vou buscar mais um especialista porque a Amanda não, ela não tá dando tanto moral pra mim. Os dois ali, junto, começou até a namorar e tal. Aí, me tratavam bem, tudo bem. Fiquei meio sem jeito de continuar junto. Aí, ela bombando no físico. Aí, eu falei, ah, vou arrumar outro especialista. Eu comecei a procurar. Eu achei o Pablo Marçal. Você achou ele na internet? Não, como é que foi que você conheceu ele? Aí, olha que coisa louca. Se eu não tivesse fazendo faculdade, eu não conhecia o Pablo Marçal. Uma vez, no bar, tomando cerveja, comendo espetinho com um amigo da faculdade. Falou assim, mano, você conhecia um coach que é muito bom. Minha mãe tá fazendo consultoria empresarial com o cara, ele é muito bom. Você tinha que lançar ele. E eu tava lançando a Amanda nessa época. Antes dos 40 mil. Falei, mano, que de coach, nem de coach eu gosto. E passou. E me mostrou o Instagram, falei, nem de coach eu gosto. E passou. Esquece coach, né? É, passou três meses. Minha cabeça fechada. Eu era um jeca do Goiás, você não tá entendendo? Minha cabeça fechada desse tamanho. Aí, passou uns três meses, isso. Aí, depois disso tudo, uma ex-namorada minha postou um stories na palestra dele. Aí, eu mandei pra ela, assim, um stories. Esse cara é massa, porque eu lembrei que o Yuri eu não sei. Aí, eu, como assim? Aí, ela falou assim, ele olha pra pessoa e fala o passado do lado todinho. Mas ele é muito bom, eu gostei. Aí, eu fiquei doido pra ir lá conhecer. Aí, quando eu fui conhecer lá na palestra, palestra lotada dele, eu sentei no chão, assim, porque eu não tinha espaço. A técnica de lotagem, tinha assim, ó. Você arruma um lugar menor do que a quantidade de pessoas que cabe. Aí, sempre vai estar lotado. Então, a palestra dele, a sala cabiu a 60, 70 pessoas, tinha 120. Tava lotado. Tava lotado mesmo. Lotado. Cara, eu nunca ouvi a essa a primeira vez. Inclusive, quando você for dar uma palestra, você vende 120 tickets e aluga a sala que cabe 100. Mano, as fotos ficam cheias de gente, assim, é uma loucura. É marqueteiro, pô. Eu fiquei imaginando todos os palestros do Brasil e o cara tá vendo. Mas o que faz? Não sabe disso, não? Porra, dono de bar. Desse jeito, não. Pra gente não tem quantidade de cadeira certa. Dono de bar, depende do que você quer passar no Instagram. Dono de bar, aluga Ferrari, Mercedes, Porsche, Lamborghini, põe na porta do bar. Quem passa na porta do bar pode se empurrar. Esse bar é foda, esse bar novo da cidade. Só vai os magnatas. Não tem nenhum magnata lá dentro. O próprio dono do bar que alugou os carrões pra ficar lá na porta pra você achar que o magnata. Você também não sabe dessa, não? Essa é a de alugada. Ah, não. Então volta comigo pra você aprender marketing. Tem que aprender com vocês, então. Porque essa daí, não. Ah, mas tem que dar um rolê comigo e ir de onde balada. Tem ninguém na balada, o segurança fica fechando pra ficar aquela fila quilométrica. Não tem ninguém lá dentro. Essa a gente já viu, já. Aí você fala, nossa, a balada tá explodindo hoje, a lata de gente. Tá lotado, tá lotado. Só tem a galera da fila, não tem ninguém lá dentro. Aí a fila fica tão grande que vai entrando e o pessoal vai criando efeito manada. Eu quero ir nessa balada e começa a lutar a fila. E a balada do Lota por si só. O bar não tem carrão, mas e os outros caras que vê que tem carrão lá faz bar, é bem frequentado. Tem a galera do meu network, do meu nível, eu vou lá. Inconscientemente o cara fala isso. Aí passa só ter carrão no bar. É isso. Aí você lançou ele depois que ele foi? É, aí eu parei com a Amanda ali, em vez de curto 20 amigas, ela tá super bem na marca digital, acho que ela deve ser uma das melhores maquiadoras, ou que mais ganha grana, que mais vende curso online é ela hoje, na internet como um todo. Tinha várias outras na época, ela passou todo mundo, muito foda. Beijo, mandia, tamo junto. Foi muito massa nosso começo. E aí eu comecei com o Pablo ali. Na palestra eu fui trocar ideia com ele. Ele falou, você lança? Aí eu falei pra ele assim, ele falou que tava lançando. Aí eu falei pra ele assim, pô mano, quem que é seu lançador? Ele falou, pra que que você quer conhecer? Ela falou, porque eu também lança. Ele falou, você lança? Aí eu falei, quantos anos você tem? Eu falei, 20. Como é que você aprendeu? Eu falei, eu estudei e tal, tô na mentoria de 40 mil. Ele falou, mentoria de 40 mil? Eu falei, é, mas como é que você tá pagando? Eu pago 4 mil por mês, na mentoria. Trabalhava em imobiliário ali, aqui nessa rua aqui em cima. E tem 10 mil na minha conta, eu vou pagar durante, esses dois meses e meio eu tenho que fazer dar certo. Tem que dar um jeito. Você é doido demais, mano. Eu falei, deixa ele pra mim. Aí ele me passou o WhatsApp da mulher que tá brava com ele. E ele tinha tipo, 40 mil seguidores na época no Instagram, as lives dele davam 200 pessoas, quase ninguém, assim. Bem, no offline é muito bom, mas no online fraco, né? Aí lançamento dele, ele tinha dado tipo, um de 40, outro de 60, só assim, aleatório. Bem pequeno, bem pequeno. Aí, eu peguei, fiz um relatório, achei um monte de erro e fui mostrar pra ele, só que eu não conseguia achar ele. Ele sempre marcava comigo e desmarcava. Todas as crianças nas paredes dele não me respondiam, sempre, só me enrolava. Aí teve um dia que ele foi dar uma palestra no parque, cedo, 4h59 da manhã, e eu vi ele entrando no carro. Ele é doido mesmo, 4h59 da manhã no parque. É, sempre fez isso aí, muitos anos. Inclusive, as lives hoje dele, 4h59 da manhã, quase todo dia tem, quase todo dia dá 15, 20 mil pessoas. Todo dia, orgânico. Tem live nosso lançamento que dá 100 mil pessoas de pico, passa mil e milhões de pessoas pra live. Cara, que doida, hein? Doideira. Hoje, né? Mas começou pequeno, porque ninguém começa grande, quem nasce grande é monstro. O carro que eu tava indo embora, eu fui pro lerafim do carro dele. Ou ele parava, ou ele me atropelava. Não tinha outra opção. Você era doido, você era doido ainda, né? E quem conheceu ele, sabe muito dessa história. Aí ele jogou o carro no canto assim, assustou. Aí eu falei, pô, mano, tem um mês que eu quero falar que sim, eu não consigo te achar, você não me responde. Tô com o relatório aqui, tem um monte de coisa errada pra gente poder consertar. Falei, você tá com tempo? Eu falei, não, por quê? Falei, porque eu tô indo tirar carteira de jet ski, vou ficar o dia inteiro fora. Mas se você quiser, entra aqui, a gente vai junto e lá você me mostra. Aí eu entrei no carro, a gente foi junto pro interior de Goiás e a gente tirou a carteira de jet ski e lancha. E lá eu mostrei o relatório. Aí ele pirou no relatório. Falei, defeito 1, defeito 2, defeito 3. Como resolver tempo de resolução? Depois de resolver isso aqui, vamos fazer isso e isso. Criou um plano de ação. Com tudo que eu sabia. Aí ele falou, ele deu até o olho fazendo assim, na mesa, a gente sentado, ele falou assim, nossa, muito bom, isso é visão de executivo, ele levantou. Aí, onde você aprendeu isso? Eu falei assim, não sei, mas eu sei que é assim que tem que fazer e vai funcionar. Aí eu anotei, cheguei em casa, fui pesquisando no Google, o que é um executivo? Eu não sabia nada. Aí eu fui ver que executivo é um cara que tem um alto cargo numa empresa, um cara que ele executa muito, ele é um executivo e representa aquela empresa. Aí, ele foi tomar uma mensagem junto, quantos por cento você quer? Eu falei, 50. Ele, nunca na vida, não sei o que, eu vou te dar 10. Aí eu falei para ele, faz o seguinte, você não me dá nada, eu pago tudo do lançamento, todo o custo é meu, todo o lucro é seu. Depois que você ver que funciona, vou estratégico ele. É, chama inversão de risco. Depois que você ver que funciona, se você gostar, aí a gente faz meia meia. Aí ele olhou para mim e falou, um homem não pode deixar o tom trabalhar para ele de graça não. Vou te dar 33% nesse primeiro, se eu gostar, se eu gostar, a gente conversa no próximo, pode ser, eu falei, pode. Aí eu fui lá e paguei tudo, 7 mil reais no meu cartão de crédito. Sem saber se ia dar certo ou não. Acreditou, você sabe? Você acreditou? Isso. É, mas não sabia, né? Sim, passava nem senão wi-fi, sabe? Nada. Aí o primeiro lançamento, 132 mil reais, investiu 7. Já, já, 36 mil reais e eu? É, já ganhei um dinheiro, já comecei a aliviar. Amém. Amém. Paguei a fatura do cartão, comecei a pagar as partes da metoria, fui me virando. Só que o que foi o mais louco, para ele, aquele 100 mil não era grana, ele já fazia mais de uma milha por mês no presencial, com imersão. Só que o que ele pirou? Ele só fazia live com 200 pessoas e eu fiz uma live fechada dele, no Webinar Jam, naquela época, com duas mil pessoas. Mudou todo o tempo. Aí ele falou, como é que você põe duas mil pessoas aqui? Ele ficou muito mais louco com as duas mil pessoas online na live, que era muita gente mesmo, principalmente para aquela época, velho. Ele ficou muito mais doido com as duas mil pessoas com 132 mil. Aí a gente falou, vamos fazer o próximo. Aí vamos. Aí no próximo eu fui lá e coloquei meu cartão de crédito de novo. Eu coloquei 40 mil. Se eu desse bosta de novo, eu tava fudido. Tinha um pouquinho do dinheiro que eu ganhei dos 132, mas tinha as parcelas e não ia sobrar nada. Fui lá e coloquei 40 mil que o meu cartão limite parou. Senão eu tinha gastado mais ainda. Pá! Um milhão e sessenta. Bum! Já mudou. Aí já mudou. Aí eu já ganhei dinheiro. 300 pau no mundo. Aí o pai já ficou... Já muda, né? Quitou as dívidas, os cartões. Colocou o cabelo. Não, aí demorei colocar o cabelo. Aí ele falou assim, tô mudando pra São Paulo. Vamos? Eu mal conheci ele. Três meses que eu conheci ele. Eu falei, vamos. Aí nós viemos pra São Paulo. Lá em São Paulo. Mudamos, Palfa Vila. E aí começou a lançar, sem parar. O maior lançamento seu foi quanto já? É... Com ele? Digital, com ele. Sessenta e cinco milhões. Agora o piorão da sua vida que a gente fez de dois mil e vinte... Sessenta e cinco milhões de lançamento? De dois mil e vinte e um para dois mil e vinte e dois. E imobiliário a gente fez cento e oitenta milhões de reais em setenta e dois horas vendendo loteamento também. Hoje tomando todos os faturamentos do negócio, quantos milhões já? Cara, se for pegar o digital da PLX colocando o PAB e os clientes que passam lá que a gente montou uma agência dá... Duzentos e vinte milhões de um ano. Duzentos e vinte. Mais o online, cara. Mais o imobiliário dá quase meio bi, meio bi. Sem colocar um produto dele presencial... Isso o quê? Cinco anos, né, cara? Sem colocar um produto dele presencial que eu não tenho participação, mas que eu ajudo no trabalho de lançamento, que é o método IP. Tô colocando só daquilo que eu tenho participação. Ah, tem outras coisas também. Tem outras coisas que nós trabalham ainda que eu não tenho participação ali que tem faturamento. Então se pegar todos os clientes da PLX que lançou, ele, nesse trajetório todo, mais o nosso lançamento imobiliário, dá meio bi. Fora o método IP que dá grana pra caramba, que é 15 mil reais o curso dele. Olha que louco, naquela época o curso dele era 3 mil reais. Hoje é 15 mil mesmo o curso. Portanto que o digital é foda. A maquiagem da Amanda era X, foi pra 3X. Ela ganhava tantos mil e começou a ganhar 20. Sendo novinha ali fazer maquiagem, mais de 20. Às vezes você faz negócio digital, mas seu negócio físico explode por causa do digital. Você ganha muito mais grana no físico que no digital você tá famoso, você tem brand, as pessoas te querem. A gente chama de reverbo do digital. Sacou? Pô, 500 milhões? É isso mesmo? Sério mesmo? É real, pô. É faturamento. Não quer dizer que tenha tudo no meu bolso, né? De alguns negócios eu tenho altos porcentagens, outros eu tenho menores. Mas 500 milhões em vendas, pagas. Não tem esse negócio de boleto gerado, pendente. Dinheiro na conta. Dinheiro na conta paga. Tanto com imobiliário, que foi 180 milhas, quanto com os digitais, né? De vários clientes da PLX. Porque aí eu mudei pra São Paulo, montamos a agência do lançamento, aí eu lancei várias pessoas, tipo, várias mesmo. O time fazendo, abria carrinho, que é lançar, tipo, tinha um mês que abriu nove carrinhos, dez carrinhos. É por isso que eu perdi os cabelos, tive que fazer implante. Aí eu já reduzi, não quero esse estresse mais. Olhando isso tudo. Ó, mas você falou meio bíblico assustado, eu vou fazer 300 milhas esse ano em um empreendimento imobiliário. Lá no meu resort, eu vou fazer, construir apartamentos, eu e os meus sócios e vender multipropriedade. Eu vou fazer 300 milhões lá. Mas onde? São Paulo? São Paulo. Eu tenho um resort lá em Porto Feliz. Então é um resort foda, vamos construir as torres e cada apartamento você vende pra, tipo, dez pessoas. E cada pessoa tem direito a duas, três, quatro semanas. Depende de quando ela pagar. Entendeu? Nesse hotel, eu vou contar todo mundo. Eu nunca vi isso também. Tipo assim, todas as idades turísticas eu tenho. Caldas Novas tem muito. Porque eu sou de Goiânia, do área de Goiânia tem Caldas Novas. Eu falo de Caldas Novas? Já, já. Então, lá tem muito multipropriedade. Então eu não vou fazer multipropriedade lá no nosso resort. E vai dar 300 milhas só isso, multipropriedade. Só que assim, só pra você entender, eu vou ficar 20 anos recebendo esse dinheiro. Os 180 milhões do lançamento a gente fica 200 meses recebendo essa grana. Sacou? É diferente um pouco. É, isso é diferente. No digital não. No máximo você recebe em 12 vezes. Avaliando tudo hoje, né, cara? Tudo que você passou. Teve vontade de desistir? Hoje? Ah, de algumas coisas. Mas no passado eu tive vontade de desistir quase todo dia. Pô, eu chorei várias vezes. No passado, tipo, não vai dar certo. Será que eu sou capaz? Será que vai funcionar? Pô, mano, eu ia fazer os treinos e meus amigos falaram vamos sair. Fala, não, eu tenho que gravar com a Amanda. Eles falaram que porra de maquiagem, velho. Vamos sair, não sei o quê. Então assim, vários amigos, não é que eu deixei de ser amigo dos caras, mas convívio mais. Meus pais em vários momentos não entenderam. Então foi muitos pontos, foi dizer não para muitas coisas, entendeu? Quando você dá sim para o marketing digital, você tem que dar não para um monte de outras coisas, senão você não consegue ter resultado. Você tem que afastar de várias outras coisas. Então isso tudo é doloroso. E aí, ó, eu demorei 12 meses para fazer 8 mil. No segundo bloco de 12 meses eu fiz 9,4 milhões. Porque eu mudei de especialista e fui colocando outros especialistas também, montei a agência. Aí no outro bloco de 12 meses eu fiz 220 milhões. então pensa se eu tivesse desistido lá no começo no bloco de 8 mil nos primeiros 12 meses. Não parei aqui. Mas pensei em desistir? Pensei várias vezes. Várias, várias. Até hoje tem alguma outra coisa que eu faço. Sabe que rola eu falei isso aqui ainda e tal? Eu vou desistir. É normal. É normal, pô. Hoje eu penso tem horas. Nossa, é possível que eu tô fazendo isso. É, então é assim, é normal pensar em desistir. E de erro, cara? O seu erro que você viu que você cometeu que foi foda? Cara, eu, graças a Deus pelos erros, porque foram os erros que me trouxeram até aqui. Agora... Teve algum que te abalou muito? Que você falou, cara... Cara, teve erro de relacionamento. Você erra com as pessoas. Eu acho que esses são os piores mesmo. Tipo, da pessoa sair machucada com você. Eu já machuquei algumas pessoas sem querer. Não por querer. Por não saber lidar. Minha namorada, quando eu sou... Hoje eu tô solteiro, viu, meninas? Tá? Segue lá no Instagram. Oba! Eu sou o Marcos Paulo. Mas... Eu pedi o vídeo que foi o melhor. Mentira, esse aqui só pode ficar descontraído, tá? Mais isso, ficar engraçado, tá? Mas eu... Quando deixei a namorada lá, minha namorada e minha mãe me dão um livro uma vez chamado Comunicação Não Violenta. Não... Eu queria, tipo, ser agressivo com a minha mãe e com a minha namorada. Não, eu sou idiota. Mas eu sou muito pragmático, sabe? Assim, você quer outra coisa? Não. Você quer... Sim. Eu não sei o quê. Eu sou muito objetivo. Direto ao ponto. Direto ao ponto extremo. Ok, responde com ok. É, isso aqui. A pessoa te manutença desse tamanho. Ok. Ok, entendi. É. Eu sou assim também. Eu sou muito bom pra dar não também. Não tem não. Acabou. Eu também sou muito bom pra receber não. E eu sei que quando a pessoa me dá um não ou não satisfaz a vontade minha, às vezes não é algo pessoal como um todo. Só que o mundo é todo casca de hóspedes. Não consegue perceber isso. Então, a minha mãe e minha namorada me deram um livro chamado Comunicação Não Violenta. Eu acho que é bom você dar isso aqui, não sei o quê. Porque elas sabem que não é maldade minha, mas o cara chuca. Eu sou a jeca do Goiás. Seco demais, acaba que machuca algumas pessoas. E aí, algumas vezes eu já machuquei pessoas sem querer. Então, acho que são erros que eu não queria fazer porque eu acho que não vale a pena. Ó, pra você entender o que é a coisa mais importante do mundo. As pessoas. Qual que é a diferença de uma empresa foda ou de uma empresa mediana? As pessoas. Porque o maior ativo da empresa é o time, são as pessoas que estão ali. Porque tecnologia você copia, produto você copia, copia você copia, inovação você copia, tudo você copia com o tempo, rapidamente. Só que as pessoas você não consegue copiar. Então, o diferencial competitivo de um negócio são as pessoas. Mas, por que você cresceu tão rápido? Porque eu construí time. Anota aqui, ninguém constrói nada grande sozinho. Então, você tem que construir time. Você precisa de outras pessoas com você. Ninguém é bom sozinho. Tipo assim, esse resultado de 500 milhas não é do Marcos. É do time que o Marcos e o Pablo tocam, os outros sócios tocam, que na minha imobiliária o Ferguts e o Darlan tocam, que são os sócios que tocam lá, que eu sou o mais investidor porque eu não opero lá. Não tem como operar em dois CNPJ? Não tem como. Não tem. Eu opero em dois, três, o resto é outras pessoas. Cara, e outra coisa, pode ter alguém assistindo a gente que tá querendo desistir, tá tudo dando errado, tá fudido, quebrado, sem grana, tá perdido, cara, sem norte na vida. E tem muita gente, Eu, a uma época atrás, eu tava assim. E é ruim, porque a gente fica sem... É muita informação, né, cara, na internet, é muita informação ali, é um coach ali, é uma coisa ali, acorda cedo, toma banho gelado, faz aquilo, faz aquilo. Nem que talvez o cara seja ruim, né, é isso? É que você se confunde no meio de informações porque não tem uma rota pra você. Não tem uma rota pra gente seguir. O que você pode falar pra essa pessoa que tá perdido, tá desesperado mesmo? O cara tá, pô, que não sabe o que fazer. Tá, vou falar duas coisas. Vou falar uma coisa mais generalizada e depois eu vou te dar uma coisa específica pra você, tá? Primeira coisa, se você tá perdido, se você tá com medo, se você quer desistir, eu te pergunto, se você tem mais medo de continuar na vida bosta que você tá ou de arriscar? O que que dá mais medo? Quando eu olhei ano passado, eu fiquei com mais medo de falar assim, pô, se eu continuar aqui, eu já sei meu futuro no próximo 1, 2, 3, 4, 5 anos. Se eu arriscar por esse caminho, pode ser que dê muito ruim, mas pode ser que dê muito bom. Então eu fiquei com mais medo de ter o futuro previsível, de saber exatamente o que ia acontecer. Então você tem mais medo de ficar ganhando 3 mil reais por mês igual você ganha a resto da vida ou você tem mais medo de arriscar e ter a possibilidade de ganhar 15, 20, 30, 40, 50? O que que você tem mais medo? Então já que você tem medo, que você é medroso, você escolhe um medo maior. Se você tiver mais medo de ficar ganhando 3 mil o resto da vida, você vai optar por outro caminho e você vai arriscar. Agora se você tem mais medo de arriscar, cala a boca e fica ganhando seus 3 mil. Então você escolhe o que você tem mais medo. É bom pensar assim, projeto futuro, como é que vai ser a minha vida se der certo? Daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2. E se der errado, como é que vai ser? E se escolhe o cenário que você quer caminhar. Então foi isso que eu arrisquei. Pensei, pô, tem 20, 20 anos. Se tudo der errado, fome eu não vou passar. No meu caso eu não tinha filho. Então quem tem filho é mais difícil. Eu sei olhar o contexto de cada um. Então no meu caso não tem filho, só tem que me manter. Fome eu não passo, então deixa eu me fuder aqui. Se eu não ficar filho, eu tenho resto da minha vida pra limpar. Tô nem ir pro nome também. Se eu ficar com o nome sujo eu vou ser um péssimo ser humano. Não quer dizer isso. Só quer dizer que eu errei financeiramente. Posso me reconstruir, posso dar certo. Então eu vou arriscar. Foi isso que eu pensei. E a segunda coisa agora pra quem tá perdido. O que você tem que fazer? Você quer aprender marketing digital? Vou te dar a dica pra você aprender. Por quê? Porque eu aprendi e porque hoje eu ensino e tem milhares de alunos aí. Então sei a rota de você aprender e performar. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Isso não quer dizer que você tem que aprender comigo, tá? Preste bastante atenção. Se você quer aprender qualquer profissão do marketing digital você tem que fazer três coisas. Primeira coisa você tem que escolher um mentor pra você poder aprender com esse cara. Porque se você aprender sozinho você vai demorar demais. Se você tiver um mentor você vai acelerar. Eu fiz vários treinamentos mentoria, paguei 40 mil sem ter nenhuma. Então se liga só. Você tem que escolher um mentor. Primeira coisa você tem que olhar. Eu gosto desse mentor eu identifico com ele. Por quê? Porque se igual professor tem professor que você aprende mais tem professor que você aprende menos. É uma questão de identificação de gostar da didática do jeito do cara explicar de você gostar dele. Primeira coisa é isso. Acha um que você gosta. Depois que você gostou você tem que olhar o seguinte. Esse cara tem resultado dele próprio? Ele é self-made man? Ele se fez de verdade? Esse cara ele é mão na massa? Ele executa o que ele tá falando? Eu ensino no lançamento mas eu faço lançamento. Eu executo. Eu fiz mais de 100 vezes isso aí. Então você tem que ver se você gosta da conversa dele. Se você gosta de escutar ele por horas porque ele vai ter aula grande vai ter aula chata você vai ter que ver vídeo 3, 4, 5 vezes você vai ter que repetir o que ele tá falando pra primeiro identificar. Segundo é ver se ele tem resultado próprio. Terceiro é ver se os alunos dele também tem resultado. Porque às vezes só ele tem resultado porque ele é muito fora da curva mas o resultado dele é replicável. O resultado dele é ele ou é o método? Porque se for o método outras pessoas também vão ter resultado. Então você acha um cara que você identificou que ele tem resultado próprio e que os alunos também tem resultado que é um resultado replicável você também pode ser um aluno que vai ter resultado. Esse é o tripé pra você poder escolher o mentor. Agora, olha esse quarto ponto aqui se você achou esse mentor exclui os outros mentores da sua vida e fica com ele durante 6 meses, 1 ano e vai ter seu resultado. Depois que teve esse resultado aí você passa a ter outros mentores. O que é o erro da galera? Seguir um monte de gente comprar um monte de curso. Quer ver que isso é um erro? Imagina que você é um aprendiz de cozinha se eu te der 5 receitas de bolo de cenoura com laranja e você pegar um pedaço de cada receita você nunca fez bolo de laranja. Se você seguir uma receita só do começo ao fim já é perigoso você errar o bolo de laranja. É bem provável que seu bolo de laranja não fique bom porque é a primeira coisa que você está fazendo. Agora você pega 5 receitas diferentes e mistura as receitas é certeza que seu bolo de laranja vai ser uma bosta não vai funcionar. Vai ficar ruim. É isso que você faz no marketing digital. Você pega 5 mentores diferentes que funciona que tem resultado dos caras mas você mistura as 5 metodologias e cria uma cesta que é sua que você não tem experiência. Aí vai dar um desastre. É igual aprendiz de cozinha misturar receita não vai dar certo. Aprendiz de cozinha tem que ser aprendiz tem que pegar receita e fazer do começo ao fim várias vezes até ficar bom. Ah, Marcos então nunca posso dar com várias pessoas? Pode. Aí quando você virar chefe de cozinha o chefe de cozinha nem precisa de receita ou o chefe de cozinha pega 3, 4 receitas mistura e faz a dele e fica topíssima porque ele já dominou os princípios e dominou todos dominou o insumo sabe a química por trás da mistura dos alimentos entende do forno tempo de preparo ele sabe de tudo então ele consegue misturar e criar a própria receita e aí vai dar bom. Então quando você é aprendiz de marketing digital não mistura receita escolhe um mentor que você identifica que tem resultado próprio que é replicado executa só ele ele o tempo todo depois que você ficou bom naquilo já tem um resultado mediano pra bom aí você fala assim deixa eu ver com o outro também pra ficar melhor aí sim você abre o seu leque de receitas então você é aprendiz de marketing até você virar chefe de cozinha seja aprendiz senão fica misturando aí ó eu que demorei um ano pra fazer o lançamento eu que demorei 6 meses pra fazer o primeiro lançamento se você fizer assim você vai fazer em 30 dias 20 dias 60 dias eu que demorei muito até pagar dinheiro você vai ganhar em 30 dias 40 dias 50 dias 60 dias 6 meses você vai encurtar demais seu tempo de aprendizado isso aí galera pra você que ficou até aqui escreva nos comentários qual foi o seu aprendizado um insight tá bom que você vai concorrer nas primeiras 48 horas a 3 piques de 500 reais cada um tá bom e outra coisa bate um print desse momento aqui e reposta a gente lá no instagram que a gente vai repostar a grande parte das pessoas tamo junto demais valeu prazer com você tamo junto vai lá se curtiu segue no instagram obrigado pelo canal a gente vai deixar o instagram dele aqui vai até em vários lugares o instagram dele aí boa eu que te agradeço obrigado pelo convite parabéns pelo trazer várias histórias inspiradoras pra galera porque isso é um despertar de muita gente assim como a gente viu um vídeo do Flávio Augusto que mudou a nossa vida pode ter várias pessoas que vêem vídeo aqui que mudaram a vida delas e você tem o dedo nisso sacou? e é isso e mostrar pras pessoas que não é fácil não é fácil não cara é difícil fazer isso aqui é difícil fazer porque ah você vê 6 meses pro seu resultado estudou pra caramba sacrificou largou outras coisas pra chegar onde chegou posso falar duas coisas? pode o vídeo te inspira né você só vai em resultado se você transpirar o resultado não vem da inspiração ele vem da transpiração você só vê o vídeo vai mudar nada na sua vida você vê executar vai mudar e a segunda coisa não é fácil mas é fácil como assim? não é fácil mas é fácil é difícil realmente inclusive as primeiras vezes só que se você pega o mundo digital com o mundo tradicional aí quando adiciona essa comparação é muito mais fácil aqui no digital do que o tradicional eu sei pelo IBGE os lares brasileiros 1% ganha mais de 28 mil reais por mês o lar pai, mãe, filho todo mundo junto ganha 28 mil reais por mês então ganhar 10 mil por mês menos 90% da população brasileira menos 10% da população brasileira ganha 10 mil reais por mês sozinho menos então parece que é difícil é impossível ganhar 10 mil reais por mês mas é um negócio é fácil ganhar 10 mil reais por mês na internet no tradicional é difícil mas na internet é fácil você pegar e executar seguindo esses passos de um bom mentor ou lançamento ou social media ou gestão de tráfego pago ou PLR outra coisa não precisa ser só o lançamento aquilo que mais convidar com você e você ficar durante 6 meses 1 ano dedicado nessa porra se você não fizer 10 mil reais é porque você é um bosta na vida porque é muito mais fácil que no tradicional no tradicional eu sei que é difícil porque eu ralava o pacaralho pra fazer 6 mil como corretor mas no digital comparado com o tradicional é fácil no tradicional você faz 4 anos de nutrição pra sair pra ganhar 3, 4 mil você faz 5 anos de odontologia gastando 200 mil na faculdade pra sair pra ganhar 4, 5 mil é difícil você faz 5 anos de advocacia pra ganhar 2, 3, 4 contos mas no digital se você fizer 6 meses 1 ano de dedicação focado sem gastar energia com outra coisa dá não pros seus amigos pra balada pra festa pra bebida pra álcool focar nessa porra com 3, 6 meses você tá fazendo 10 contos 15 contos 20 contos 40 contos 50 contos comparado é fácil isolado aí é difícil isso aí tamo junto demais e vai ter outro vídeo aí em breve tá galera esquece valeu valeu esquece valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.